Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, caras! E hoje nós vamos falar de Príncipe da Persa, caras! Bom, é... eu não sei nem por onde começar, porque assim, vocês viram, né, o trailer de revelação do jogo, eu acho que todo mundo, né, que é fã, tava hypado pra caramba, e depois do que a gente viu, né, teve toda uma repercussão, inclusive quem acompanhou comigo, aliás, né, muito obrigado quem acompanhou comigo, né, Ubisoft Forward, lá na Twitch, vocês são zica demais, obrigado mesmo, e... enfim, quem tava acompanhando comigo viu que, tipo, putz, cara, eu fiquei um pouco baqueado com o negócio, e eu queria comentar, conversar com vocês, né, eu acho que é muito raro eu fazer esse tipo de vídeo aqui no canal, onde a gente vem, conversa, troca uma ideia, né, e sem roteiro, sem nada, tudo muito espontâneo, e eu vou procurar fazer isso mais vezes também, né, mas enfim... Muitos, né, muitos sabem que a gente, pô, a gente tá fazendo uma cobertura, né, de Príncipe da Persa, desde que foi apontado, né, as primeiras coisas, sites divulgando aqui e ali e tal, e a gente sempre é que, pô, tá vindo, tá vindo, tá vindo, e sim, cara, chegou! Mas não como eu... não como eu queria, eu não vou nem falar não como a gente, eu não vou nem... eu vou falar de mim, eu vou falar de mim, eu não posso falar pelos outros. É, não como eu queria, cara, tipo, o game, é... ele... Tá ruim, cara, tá ruim, tá ruim, tá ruim, eu posso... É, não dá, não dá, é... é meu gosto, tá? O game tá ruim, eu vi... graficamente falando, tá? Não vou nem falar de mecânica, nada, porque isso, ele aparentou ser bem real ao que era o game inicial, o que também não... não é tão bom, porque, pô, seria legal trazer inovações, mas, enfim, a gente tem que ver o jogo final. Vamos falar do que foi possível ver, né? Gráfico. Eu comentei até nas redes sociais, falei, puta, cara, meu hype foi lá embaixo, e foi mesmo, entendeu? E... não é nem pelo fato de que, tipo, tá em alfa o jogo, pô, o jogo tá pra lançar agora, janeiro, se eu não me engano, dia 21 de janeiro e tal, não dá pra mudar muita coisa. Primeiro, eu acho que esse game, ele não deveria ter sido rebelado agora, tá? A gente já esperou aí, sei lá, cara, tipo, 10 anos, né? Pra ter um novo príncipe da Persa aí, e... poderia esperar mais um ou dois, se for o caso, entendeu? Só que da maneira que esse jogo foi apresentado, eu tenho certeza que não... muita gente não gostou. E a prova disso, vocês podem olhar, né? Agora mesmo, eu vou colocar um print aí pra vocês, de como tá, né? O like e o dislike no vídeo. Aí, eu sei que teve colegas que gostaram muito, e eu super respeito, super entendo, né? Eu também sou muito fã de Príncipe, só que eu tô numa situação assim que eu não sei, cara, se eu tô alegre, se eu tô triste, eu acho que eu tô as duas coisas, tô desapontado, não sei. Porque eu tô feliz, né? De, pô, finalmente olharam pra franquia de novo e tão trazendo o jogo outra vez. Mas eu tô triste pela maneira que ele tá sendo feito, tipo... Ó, vamos ser honestos, vamos ser honestos, gente. Eu acho que... vamos ser honestos. Cara, parece um jogo de Playstation 3, cara. Parece um jogo da geração passada. Não é um jogo que representa nem mesmo a geração atual. Ah, Kalil, você tá criticando o que você não sabe, porque tá sendo desenvolvido por uma empresa pequenininha, com pouca gente, pouco recurso. Tudo bem? Eu sei disso. Quem tá produzindo é a Ubisoft India, se eu não me engano. Tá sendo a primeira oportunidade deles brilharem, né? De mostrar um trabalho da hora e tal. Meu, super louvável. E a culpa nem é dos caras, mano. A culpa nem é dos caras. Eu falo que o BO, a Buxa, tá com quem mandou esse projeto pros caras. Dá a impressão que, tipo assim, meu, a gente tá com os estúdios todos comprometidos e eles querem o Príncipe da Persia. Tá todo mundo pedindo o Príncipe da Persia. Pô, quem que tá? Tem lá a Índia lá. Ah, então beleza. Vamos mandar pra lá e eles fazem lá. Pô, primeiro, se é um estúdio pequeno, né? Se é um estúdio pequeno, que tá começando agora e tal, não taca nos caras um projeto desse tamanho. Primeiro, imagina a frustração dos caras agora ao olhar no vídeo de anúncio e ver aqueles trocentos de slikes, né? E eu tenho certeza que a equipe tá dando o melhor que ela pode, né? Eu não tenho dúvida disso. Só que, cara, jogam um projeto desse tamanho pros caras que são pequenininhos, não injeta grana e não manda nego pra lá. O resultado não vai ser foda. É claro, tipo assim, eu não tava esperando algo do tipo Uaaaaaah, um God of War. Mas eu esperava algo, tipo, da qualidade gráfica, pelo menos. E eu sei, antes que alguém fale que gráfico não é tudo, eu sei. Mas, cara, eu esperava algo de Odyssey pra frente. Tá ligado? Origins. Até, tipo, um Syndicate. Tá legal. Mas tá muito, cara, muito geração passada. Entendeu? Se for mandar um projeto desses pros caras, deveria, que nem eu falei, deveria injetar grana nos caras e mandar nego pra lá. Entendeu? Agora, minha opinião. Ah, 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 o jogo... Não sei. Tá? É... O meu hype foi lá embaixo, como de muita gente também. Tá? E se a ideia não for... Se eles forem manter janeiro, cara, velho, vê o que a comunidade tá falando. Veja o que os fãs tão falando, cara. Entendeu? A culpa não é da Ubisoft Índia. Os caras não têm culpa. Como eu falei, os caras devem estar dando suor lá. Mas os caras grandes que mandam esse tipo de projeto, pô, injeta grana nos caras. Manda nego pra lá e transforma isso que a gente viu em algo, pelo menos, da geração atual. Entendeu? Até o lançamento. Ou adia. Pô, o próprio Ives Glemo, né? Pô, ele adiou aí 3, 4 jogos. Porque queria um negócio fino do fino. E a prova de que deu certo, tá aí, cara. Gods and Monsters. Agora Phoenix Rising, né? Pô, o jogo é outro. Tá uma delícia. Tá incrível. Eu não vejo a hora de jogar de novo. Então, vale a pena não sair atropelando. Espera, mano. Adia esse jogo. Manda nego pra lá. Injeta grana. E transforma isso que a gente viu em algo mais bonito, cara. Algo... Sei lá, mano. Eu... Eu... Eu quis vir aqui e fazer esse vídeo. Porque um monte... Tá uma briga, né? Até mesmo entre os meus inscritos. Pô, Calinho, você não gostou? Como assim que você não gostou? Galera, tipo... Eu tenho a minha opinião. Tá? Eu tenho a minha opinião. E eu tô falando aqui pra vocês a minha opinião. Você não precisa concordar com ela. De maneira nenhuma. Cada um tem a sua, entendeu? Mas eu esperava um jogo, pelo menos, com o gráfico da geração atual. Cara, eu não sei se o jogo sair dia 21. Tipo, é claro. É óbvio que eu quero jogar. Eu quero ver. Até porque, né? Eu seria muito hipócrita se eu não soubesse que não se julga um livro pela capa. Ok. Mas eu tô dando pra vocês as primeiras impressões aqui que eu tive. Até porque muita gente... Cara, tem gente me cobrando. Tipo... Ô, Calil, você tava no maior hype aí? Você vai falar nada? Cara, eu tô falando aqui o que eu... É o que eu tô sentindo, velho. Eu não gostei. Eu não gostei, mas eu espero que os caras não se acoem. Espero que a Ubisoft mande nego pra lá. Injete uma grana. Coloque outros estúdios. Não é só a Índia, se eu não me engano. Tem uns dois, três estúdios pequenininhos trabalhando isso aí. Manda mais nego grande pra lá. Pega um galera da Montreal. Vamos, vamos... Eu fico com medo que esse tipo de coisa fique recorrente. Porque quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu sou doente, né? Pra lançarem um Assassin's Creed 2007 Remake. Eu fico com medo deles fazerem algo parecido, tá ligado? Eu vou ficar louco, cara. Assassin's Creed, o primeiro, ele precisa de um remake. Não é um remaster. É um remake mesmo, feito do zero. Igual foi feito com o Príncipe da Persa agora, né? Galera, embora esteja parecendo um remaster, não. Isso é um remake. Feito do zero, com captura de movimento e tal. Só que é o que a gente tá falando. O orçamento pros caras foi tão baixo. O estúdio é pequeno e tal. Jogar um baita projeto nos caras e eles tão fazendo o que eles podem. O que eles podem hoje é isso que foi entregue, entendeu? Eu acho que um título desse tamanho, sabendo que tem uma galera que é muito fã e que espera há tantos anos o retorno da franquia, deveria ter sido jogado pra outro estúdio, entendeu? Não desmerecendo os caras nem nada disso. Se eles querem mesmo lançar agora, então manda pra um estúdio com mais pessoas, né? Não coloca num estúdio pequenininho. Mas é o que eu penso, pessoal. Eu tô ali, feliz e triste, tá ligado? Eu quero, sim, o Príncipe de Volta em toda a sua glória. Não só esse game, mas a trilogia, né? Das areias e tal. E que não pare por aí. Que venha jogo novo até. Teve até algumas pessoas que comentaram, falaram, pô, será que é um jeito deles testarem o hype? Pode ser e tal. Só que eu, de verdade, eu espero que eles melhorem isso aí. Coloca mais nego pra trabalhar. Repito, injeta nego lá pra esse negócio ficar bonito. Adia ele, põe pro final do ano que vem. Não tem problema, a gente espera mais um pouquinho, entendeu? Mas que seja algo tão bonito pra que nós fãs da franquia possa todo mundo pegar o bagulho e falar Caramba! Não tá só uma delícia de jogar, mas tá uma delícia de se ver também. E foi isso que eu senti falta, entendeu? Eu fiquei bem baqueado. E eu queria estar comentando isso com vocês, estar dando a minha opinião. Porque eu tava aqui, ó. Tava agora tomando banho. Acabei de fazer a live, fui lá tomar banho e tal. E eu tava no chuveiro pensando. Falei, caramba, cara, caramba. E eu percebi... E eu percebi o quanto eu tô triste. E eu falei, cara, eu preciso falar. Eu preciso falar isso pra alguém. Eu preciso desabafar, tá ligado? E é aqui no canal o lugar certo pra isso. Porque é aqui onde a gente conversa sobre games, né? Então, assim, comentem aqui também o que vocês acharam. Se vocês ficaram felizes. Se vocês não ficaram. Se vocês ficaram como eu, assim, tipo... Caramba, não sei nem o que eu sinto. Tá ligado? Coloca aqui. Lembre-se sempre de respeitar a opinião do seu coleguinha. Cara, não briguem. Não briguem, tá? Não briguem. Vamos debater tranquilamente. Porque, às vezes, eu faço alguns vídeos, assim, de opinião minha. E eu vejo a galera arrebentando pau nos comentários, cara. Tipo, entre eles mesmo, né? Não faz isso não, galera. É feio, tá? Vamos debater gostoso. Cada um tem a sua opinião. E aqui você tem a liberdade de poder falar tranquilamente. Beleza? Vamos esperar. Qualquer novidade, né? Eu vou estar falando com vocês. Eu sei que o game também... Ah, o game... Saiu o preço também. Ele já tá disponível pra pré-compra. Se eu não me engano, pra PC, no Play, lá, ele deve estar na faixa de 170, 180. E pra console, pelo menos no PS4, tá 200 conto, cara. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou esperar mais um pouquinho. E qualquer coisa, a gente vai se falando. Beleza? Xablau. A CIDADE NO BRASA